E aí pessoal que acompanha o canal Mundo Natureza Mais um vídeo aí pra vocês Hoje aqui nós estamos Ajeitando aqui Dando um grau no canil Encontramos uns bichinhos aqui Numa limpeza de um terreno aqui do lado Fazendo esse vídeo aqui É um filhotinho de caranguejeira Pra andar aí é muito rápido Tá andando aqui Pra vocês verem Então esse filhotinho aqui de caranguejeira Ele vai chegar A ficar aí Bem maior Esse aqui é um filhotinho novinho E esse animal aqui Tem gente que gosta de pegar eles Brincar com eles Mas esse animal aqui Ele oferece algum perigo Se você apertar ele E ele soltar O pelo que ele tem nele Da toxina galera Se você inalar Você vai passar mal Então é bom você não mexer com esse animal aí Tentar ficar pegando Brincando com ele Que afinal Esse animal aí não é de brincadeira Então Essa fica aí a dica Pra quem gosta de brincar Deixa pra quem entende O que está fazendo Você que não entende Não vai inventar De fazer esses vídeos Afim de pegar Porque esse animal aqui Apesar dele ser assim Não ofensivo Mas se você Mexer com ele E ele soltar o pelo Que você inalar Você vai passar mal E se você se intoxicar De verdade Pode até Acontecer alguma coisa pior Então galera Mais um vídeo aqui Pro canal Mundo Natureza Carangueira aqui Pro filhote Ainda vai crescer muito Deixar a bichinha Embora aí Pro ambiente natural dela E quem gostou Do vídeo Se inscreve no canal Compartilha aí Até o próximo vídeo Valeu